Fala galera, bom dia, bom dia! 2h23 da manhã, chegando no final aqui da Serrinha do Guaruba Ali pra baixo se encontra o Joinville, que nós vai passar passando ali Fica paradinha, vai ser no posto fiscal Carimbar as noteiras ali, dá uma conferida na viatura ali Tentar acelerar, né? Criciúma ainda tá longe E o homem quer as caixas dele lá Oh Jesus amado! Não gente, olha O pior, o meu via fácil Eu acho que andaram trocando para-brisa, sei lá desse caminhão Desde que eu saí de casa, o via fácil não tá abrindo Tem que tá parando, esperar alguém vir, autorizar, né? Ver que tá funcionando Ver que o caminhão tem, né? Via fácil Pra abrir pra mim Mas na verdade, o meu tagzinho ali não tá lendo lá no sensor lá das cabines, sabe? Pura bucha, gente! Todo pedágio tem que parar E esperar a boa vontade de alguém vir correndo lá e me tirar dali, cara Pá, paca, 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 cheque do leite William passou o Balneário Camboriú aí, tá? Nos contra daqui a pouco mais ali Vamos ver onde é que vamos nos encontrarmos É, eu tenho uma cera pra ele ali, ó Os produtos da Cadillac que eu trouxe pra ele e acabamos esquecendo Aí tá tudo ali na minha caixa, né? Só motivo ali de nós nos encontrarmos e ele pegar as coisas dele Não lembro mais o que que era também aí que eu tinha que deixar pra ele e acabei até esquecendo, né? Ah, cabeça velha não ajuda, né? Não ajuda, cara Muita coisa, muita coisa É muito, ó Muito filho É muito endereço É muita coisa A gente vai ficando é loucona Ai, ai 2h25 da manhã Graças a Deus aí Uma noite tá sendo abençoada Até o presente momento, ó KM0 Agora estamos na BR-101 Oficialmente Dali já vai ter o posto fiscal Aí De fé, mano De fé que estamos lá na BR-101 Mas até a minha primeira entrega ainda deixou Eu nem sei quantos KM eu tenho até Criciúma Só sei que Não é pouca coisa não, meu irmão Não é pouca coisa não Chegar lá com o sol rachando de quente Mas vamos tentar hoje ainda ficar vazio lá no Estância Velha O problema é que liberou muito tarde lá no Santa Cruz Uma carga dessa aí com entrega ainda Liberou muito tarde E não depende só da gente, né? Tu vem na estrada É... A pista simples ali até a Ponta Grossa Então não depende só de mim, né? Não é só o meu caminhão, né? Tem que ter paciência às vezes pra tu ultrapassar alguém Segurança, né? Não queremos perder a carteira aí Dar uma bobeira e ultrapassar na faixa dupla Como muitos aí fazem Daqui a pouco a polícia vem Tamo lascado, meu irmão Lascadinho Vamos ver se vai abrir agora, né? Tô chegando aqui na cabine do pedágio Baixo da serra aqui Ó, 20 por hora pra ver se vai abrir Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não abriu Não abriu Opa Caiu Caiu Ai, ai Vamos Vamos, que eu tenho mais o que fazer Aí Obrigada Puxa, perigo É um perigo porque tem gente atrás, né? Por isso que tem que vir bem devagar É muito importante, gente Pra própria segurança E ó Quantos empacotamentos não dá no hospedagem aí O pessoal vem que vem bem louco Daqui a boca cancela, não abre Os meninos se apavoram E tentam frear E o de trás tá vindo na velocidade dele, entendeu? Então é muito perigoso Eu entrei ali, como eu falei, né? Uma velocidade bem baixinha Pra ver se o meu tag lia Eu tenho que procurar durante o dia agora o tag É, pra trocar, né? Numa base aí Eu parei na Castelo Branco lá À sexta noite Que eu já troquei lá A mulher disse que agora é só de dia Ah, aí quebrou minhas pernas, né? Aí tive que ir lá pra Mairim Que é de noite, né? Que eu ia dormir lá Cheguei lá, era quase meia-noite Sexta Ruim de sinal lá Gente do céu Pensa num lugar ruim de sinal Lá na Mairim Que ó, você tá doido A gente fica louca num lugar desse, né? Você tem que caminhar no pátio Pra tu abrir um áudio do WhatsApp E tudo Jesus amado Gravei um vídeo 11 horas da manhã O vídeo postou já era de noite Ai, que loucura, motorista Mas deu pra descansar bem Fiquei lá de boa Graças a Deus tinha cozinha, né? Porque lá não tem nada, né? Lá é interior Não tem nada Só que tinha o quê? Tinha segurança E tinha banho de graça lá, né? Então eu optei em ficar lá, né? Tinha loja Que sair de lá E ir pra um posto Riscar ainda assim Assaltado Roubado E ficar em posto Pagando banho, né? Conforme o posto Não deixa você cozinhar ainda, né, gente? E aí como é que a gente faz? Vai comer no restaurante Sai muito caro, né? Não dá Infelizmente a vida da estrada É essa aí, ó Se tu não fazer economia Tu vai trabalhar a vida inteira Só pra viver E eu não sou o tipo de pessoa Que quero só sobreviver Quero guardar Quero ter uma Uma reserva Pra um momento de emergência, né? Eu procuro Eu penso assim, né? Se minha família Alguém precisa De alguma coisa Eu mesmo Como de fato Eu precisei esses dias aí É importante você ter uma reserva Que é É a tua garantia, né? É a tua garantia Sentindo uma neblinazinha Amolhada no para-brisa, moço? Não, né? Não vejo Nem me atrapalhar Que eu não quero Tá louco, gente? Olha Aí cheguei no posto Abastecer ali A força do hábito, né? Na hora de botar na rampa Eu abro bem os vidros Pra mim ficar bem atento Ao que eu tô fazendo Quase que eu derrubo De novo o vidro lá Olha Não pode mexer nele ali Porque o cara só calçou E tem que trocar a máquina Toda ali, sabe? Do vidro E o cara lá não tinha, né? Ele veio só me quebrar Um galho ali Porque Como é que eu ia vir Toda essa distância aí Com o vidro aberto Você pega uma chuva Já pensou? Eu não vou nem pensar E o barulhão de vento Na cabeça? Tá doido Vou encontrar com o ilho Daqui a pouquinho mais ali Mas olha Rapidinho Cinco minutos ali Nem vou desligar os motores Porque daqui a pouco Clareia o dia O chefe Se acorda E Vamos lembrar Vamos ver Tá de ter uma mulher lá Já tem Vamos ver se aquela mulher Rodou de noite O que que ela fez, né? Vai que parou pra dormir Que ela porgodil Ô calorão Obrigada, meu Deus Por essa madrugada Essa noite Enluarada Aí Que está nos dando Pra trabalhar Uma noite abençoada Pra mim Pro William Que está nos contras E pra todo o pessoal Que está dividindo Nesse momento agora BR-101 Comigo aí É nóis Galera Embicado direcionado Capital gaúcha Mas eu vou ali Do ladinho Depois, né? A estância velha Ali vai ser A finaleira ali Esvaziar a balzeira E Vamos ver Se não tem Uma surpresa Sabe qual é a surpresa? Fazer uma entrega Olha As últimas viagens Que eu vi Eu tive que fazer Entrega, né? Vamos ver Aí tem que voltar Pra farroupilha Com a parte Da carga, né? Que a carga É toda batida Aí a gente volta A farroupilha Olha na empresa Os meninos Da vela ver Eles Paletizam A mercadoria E ela volta Paletizada Pra fazer uma entrega Em Esteio Porto Alegre A região ali, né? Tem sido assim Vamos ver Se dessa vez Também vai ser Toma a expectativa Que não Precise Porque eu estou com fé Eu estou com fé Que quarta-feira Eu vou encher De novo Essa carreta Aqui, gente Eu vou encher De novo Bem que podia Sair um brócolis De novo Pra mim, né? Mas se saiu Uma maçã Também, ó Peguei umas duas Mãos pro céu Carga filé Também Mas o brócolis É melhor De andar Que é mais leve É mais A média Ajuda mais Uma viagem dessa Ai, galerinha 2h32 da manhã BR-101 Que liga aqui Gente Expectativa aí Que o dia seja Rico e produtivo Ó Deus do lado Tá tudo certo Tem que confiar E fazer a nossa parte Mas com todo o cuidado Sono não se brinca Por enquanto Eu tô legal Zona Mas chegar Dá uma bobeira De sono Pra frente Parar Dormir um pouco Carga atrasada Gente É aquela Que não Chega Quem se iluda Com horário Com coisa aí A carreira É muito curta A vida também Infelizmente É muito curta Carga atrasada É aquela Que não Chega Positivo Boa madrugada Galera Um beijo no coração Com Deus os anjos Tamo junto Canto